Fala, galera! Então chegamos nesse quarto episódio da terceira temporada de From Origem. Galera, esse episódio aqui, ele começa levando aquilo que a gente imaginava que iria acontecer com a ambulância e todo mundo que lá estava dentro da ambulância, todos os membros da ambulância, né? Realmente, eles chegaram no township e eu gosto dessa chegada à noite porque tu já coloca a situação inteiramente dentro da tensão. Porque como que a Tabitha vai conseguir, de alguma maneira, convencer aquelas pessoas sobre qual é a realidade daquele lugar? Não existe, em nenhuma hipótese. E a reação de todos ali é uma reação extremamente condizente, né? Com os dois paramédicos ali tentando ajudar, né? Aquela nobre pessoa que estava lá, simplesmente, adormecida no meio da estrada. E depois da policial também. Porque toda reação que o policial faz é uma reação onde a pessoa que não entende nada do que está acontecendo à sua volta, a pessoa que está completamente sendo surpreendida com tudo e todos que estão ali à sua volta, vendo o que aconteceu ali, né, com os paramédicos, acontece no tiro lá na NIC. E tudo é muito rápido, a reação é muito rápida. E ao mesmo tempo que essa rapidez vai acontecendo, a gente tem também algo que eu adorei nesse episódio, que é a quebra para algo chamado limite que essas pessoas estão enfrentando ali. Porque a gente pega duas lideranças extremamente importantes, ainda mais depois da perda da Tian Shen. Quando a gente pega a dona, quando a gente pega o Boyd, né? Naquela situação toda ali onde a Maria não consegue cuidar da hemorragia interna que está acontecendo com a NIC, né? O Boyd pega lá o policial e vai fazer de levar ela até lá o corpo onde está a NIC. A dona pega o Boyd. E parece muito a situação completamente criada, mesmo que eles estivessem tendo, né, uma conversa um pouco mais amena dentro da cozinha ali, por causa das consequências todas que o Boyd fez, né? O recado, cara, a parte do recado dos monstros. É demais, assim, é demais. Mas, novamente, deles permitirem o Boyd de escapar ileso, a questão da chave, pega a chave. Só que tem uma troca. E a questão da troca em relação ao Randall, né? A gente está vendo aquela consequência e vai acontecendo esse turbilhão para tu chegar nesse limite muito que esses dois líderes estão enfrentando. Quando eles se pregam no quarto e a dona começa a mostrar toda essa quebra dela, para esse aspecto do realmente não aguentar mais do porquê que as coisas estão acontecendo e acontecendo de uma maneira sucessiva. Agora é uma coisa vindo atrás da outra, eles não existem. Mas momentos onde eles têm algo possível, algo considerável como um momento de tranquilidade. Muito menos um momento de paz. Um momento que as coisas fiquem mais amenas. E aquela quebra toda de uma situação montada para uma grande briga, uma grande discussão ali para que o Boyd tentasse superar tudo que ele estava também sofrendo naquele momento ali de ter deixado o Randall para trás, a questão da Nick. Tudo isso, cara, obviamente que está refletido também da morte da Chen Chen. É demais quando tem essa quebra, porque essa quebra simplesmente desmonta. Não só a dona, que está literalmente chorando já na frente do Boyd. Desmonta o Boyd também. Então aquela cena ali é uma cena muito importante para acontecer. Como a cena da cabana em relação ao Jade, a Christie, ao Kenny. Quando eles conversam num tom, obviamente, muito mais ameno sobre a Chen Chen. E por mais que não aconteça muita coisa nesse episódio aqui, para a galera que está lá esperando o dia amanhecer na cabana, você tem essa parte emocional acontecendo e, ao mesmo tempo, você tem a questão do barulho. O barulho ali e essa questão toda da alucinação. Então, tudo que vai acontecendo, se sucedendo nesse episódio, de algo que, para a gente já estava claro, já chegando num momento de tensão, a ambulância já está ali dentro de Township, eu adoro quando eles chegam justamente nessa questão do limite ali para os personagens e tem aquela quebra toda acontecendo. A questão do Randall, cara, ter ficado para trás ali, tem aquela parte que é uma pegadinha muito grande, né? A relação dos gafanhotos. Por que tem a relação novamente dos gafanhotos acontecendo com ele e por que eles prendem ele ali e depois eles somem já quando o Randall está literalmente cercado já dos monstros, né? Por que tem novamente essa visão para ele? Porque essa visão, essa questão mais dos símbolos, essa questão mais profética, é novamente a aparição do Corvo, por exemplo, para a Fátima no episódio passado. O que está acontecendo para ter esses momentos de ligação para esses personagens que obviamente a gente não tem essa resposta. Mas é muito curioso também como que isso aparece, como isso tem esse efeito realmente na ação de prender o personagem ali até o momento onde ele simplesmente está cercado já pelos monstros. E eles não terem matado o Randall. Deixa essa possibilidade de novamente a gente ter um recado muito grande transmitido através do Randall para o Boyd. Novamente tu tem um recado. Novamente tu tem, sabe, esse princípio todo de comunicação tão bem estabelecido já no primeiro episódio. Novamente tu tem isso por essa permissão deles terem deixado o Randall vivo ainda com alguma mensagem ali. Por exemplo, não tem outro motivo do porquê que o Randall continuaria vivo. Não tem porquê os monstros não terem realmente matado ele. Não tem porquê. Existe ali um recado a ser dado. E esse recado obviamente é um recado ali para o Boyd. A questão toda, cara, de a gente ainda não ter o encontro do Randall com o Victor, esse episódio ele está muito numa linha sequente, né? Ou seja, as horas elas estão muito corridas nos últimos dois episódios ali. Elas estão muito próximas. Isso vai ser para o amanhecer. Isso tem que ser num momento tranquilo. Isso não pode ser nesse turbilhão todo de tensão criado pela chegada dessa ambulância já à noite e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive com a quebra emocional ali para alguns personagens. Esse encontro vai ser muito importante também porque para mim o Victor ele não vai ter essa aceitação do pai tão fácil assim estar ali naquele momento. porque toda essa resposta, cara, das semelhanças que tem entre a Tabitha e a Miranda agora com o Victor, que é a única pessoa que não tinha chegado em tal chip da família e agora estar ali também. Que ponto que isso vai realmente? Mas, cara, o quinto episódio vai ter esse momento sim de reencontro e acho que vai ter até um foco bem grande no episódio como que essa relação entre esses dois personagens realmente vai funcionar. Obviamente que vai pegar também um momento de emoção, né? Por tudo que a gente já viu que o Victor sofreu e tudo, obviamente, que a gente viu o Henry sofrer esse tempo todo de tudo que aconteceu e claramente tem um fator ali de acreditar nele por causa das ligações que ele mesmo foi entendendo que tinha da Miranda junto com a Tabitha. Da sua própria mulher junto com aquela outra mulher ali que estava chegando com a lancheira do seu filho. Essas pontas também, cara, eles vão ter que surgir mais pra frente. Aquela questão do Jasper, da parte do Victor, eu fiquei bastante curioso, assim, que tipo de símbolo que eles estão querendo mostrar. Tá, que eu entendi que ele é muito bem. Eu vi em Trílogo, ok, né? Lá o tal do Christopher. Mas o Jasper ainda ter algum tipo ali de ligação, ainda ter algum tipo de resposta? Onde que poderia estar aquele boneco ali? E que tipo realmente de função que ele vai ter? Cara, eu fiquei bastante curioso, porque obviamente, né, a gente tá vendo uma série que é uma das melhores atualidades quando a gente tá falando de suspense, a gente tá falando de terror, a gente tá falando dessa criação toda de mistérios. Ou seja, essa criação de mistérios e a fomentação disso, ela tá num crescente muito grande nessa temporada. Mas muito grande, entendeu? Onde tu até vai tendo já algumas ligações, mas ao mesmo tempo tu não tem as respostas, né? Tu tá ainda sem chegar nessa parte das respostas. Que é algo que eu falei já na crítica passada. From Origin, ela precisa começar a visualizar que ponto que ela vai começar a entregar algumas respostas também para nós, espectadores, mas antes, obviamente, para os personagens que estão lá. Algum tipo de resposta tem que acontecer. Pra não ficar cada vez mais essa fomentação, essa fomentação, essa fomentação. Esse cara, pra mim, assim, é um grande detalhe, importantíssimo para toda a questão quando se fala de From Origin. Pra que ponto que realmente essa temporada, por exemplo, qual é o ponto que ela quer chegar? A gente ainda tem mais seis episódios pela frente, a gente tem muita coisa, mas muita coisa pra acontecer. Mas eu espero que ela consiga chegar num ponto onde algumas respostas já serão dadas. Talvez até essa questão do random, entendeu? Da gente já ter ele permanecido vivo com essa tal mensagem que, pra mim, eu considero que os monstros querem passar novamente pro Boyd, como foi passado lá pelo Cowboy no primeiro episódio. quando eles permitem que o Boyd fique vivo, mesmo que seja vendo o assassinato ali da Tian Shen, seja algum ponto também, assim, dessas comunicações do que pode acontecer. Então, essa peça toda do Jasper, cara, é mais uma coisa, mais um detalhe, mais um símbolo que tá sendo apresentado pra gente. A relação da Fátima, cara, perder completamente, né? Já tinha acontecido em relação lá à parte podre das verduras, e agora tem o sangue, cara. Eu revirei muitos olhos. Muitos olhos. Porque aquilo ali é uma coisa bem... Tu tá saindo do nojento, tu tá indo pro grotesco já, né? É óbvio que tem alguma coisa errada com aquela gravidez. É óbvio que não é essa relação toda que tinha sido apresentada no episódio passado sobre aquelas peculiaridades, digamos assim, que algumas mulheres, a partir do momento que começam o processo da gravidez, começam a ter. Não é uma peculiaridade. Obviamente que é algo muito mais sério que está acontecendo com a Fátima naquele momento. E esses gostos todos que ela tá tendo, que realmente assassiam, cara, é um ponto que tá indo bem pro grotesco, tá? Ele funciona muito pra história, mas que ele tá indo pro grotesco, cara. Ele não é que ele tá indo, ele já tá lá, ele tá abraçado, já nessa parte do grotesco. Até que ponto que realmente vai isso acontecer? Porque ainda tá algo onde apenas a senhora, ela sabe, tu não tem isso mais amplo. E eu quero ver quanto que isso vai realmente ser amplo até chegar também nessa questão do limite, como foi a questão do limite todo emocional que os personagens se bateram, né? Quando a gente vai pra questão do Thomas e da ligação, até foi o clipe liberado, né? No final ali da semana. Ajuda que ele faz, né? É bastante curiosa, cara. Bastante curiosa a questão da ajuda, porque não era a maneira como ele tinha se comunicado com o Jim no terceiro episódio. Então, aqui mesmo se comunicando com o Jim, ele tá um pouco mais... Vou dizer a mesma palavra antes. Um pouco mais ameno na maneira como ele tá passando essa palavra. A ajuda é algo bastante curiosa, novamente, né? Por causa da ajuda ela não ser algo tão... Claro, por que eu chamo de ajuda, tá? Porque pra família que tá desesperada por... Saber algum tipo de informação sobre a Tabitha, já considerar que ela tá morta, ter ali naquele momento, né? Essa ajuda pela informação, que a ambulância tá chegando e que ela está lá dentro, e que muito em breve, né? Eles precisam realmente ir lá e resgatar ela dos perigos todos ali que estão pra acontecer. Eu acho bastante interessante, assim, tu usar novamente essa figura do Thomas. Eu acho bastante interessante aquela teoria toda em relação ao garoto de branco. Toda a questão que envolve a teoria do garoto de branco. Tipo, né? Que foi a primeira vez que o Victor viu também o garoto de branco. Então, a permanência toda do garoto de branco como amigo, a relação que pode ter, né? Dessa figura toda criada, que é esse grande purgatório, que aparentemente é Township. Então, o que que vai realmente ser, entendeu? Esses pontos de ajuda que aparentemente a gente vai tendo. qual é a grande... Não é grande missão, mas qual seria esse grande objetivo para esses personagens que estão ali presos em Township. O que é que eles têm que realizar? O que é que eles têm que realmente, né, concretizar com essas pistas que estão acontecendo aqui? Então, galera, pô, é mais um episódio, assim, que ele consegue ser muito envolvente, ele é muito tenso. A questão toda do tiro, da Maria, ele tirar a bala lá, cara. Pô, que coisa tensa também. É algo que eu tenho muito problema com o sangue. Então, quando começa a ter essas cenas, e essas cenas são mais cruas, que elas são apresentadas já no seu formato mais aberto, ou seja, sem trabalhar muito com corte, deixar ali o perimento, caralho, e vira e coloca lá para tirar a bala. É um episódio extremamente tenso, cara. Mais um. Onde a gente vai seguindo muito a linha do que que acontece com pessoas novas que vão entrando ali, e tô já entrando nesse período noturno já, essa tensão toda, essa policial, obviamente, que ela vai sofrer também ali conflitos nessa sequência toda dela ali, porque o que ela faz, obviamente, que vai trazer algum tipo de retorno das pessoas. E eu quero muito, cara, saber o que que o Randall vai falar. O que que é que ele vai falar? Quero muito saber. Galera, coloquem aí nos comentários o que que acharam sobre esse quarto episódio de From Origem, as teorias de vocês, e já do que que vem pela frente. E não esqueçam sempre daquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech 04, viva o sonho aqui!